Você vai pra escola de agronomia? Não, eu vou pra faculdade. Assim quando o Pete voltava a encontrar uma verdadeira dama. Uma jovem do interior, deslumbrada com a vida da cidade grande. Sabe, senhor prima, agora eu sei que o senhor ri de mim porque está encantado e eu me sinto melhor. É como disse o vovô, pra chegar ao coração das pessoas tem dois caminhos. Um é o caminho do riso e outro é o caminho das lágrimas. Sandra Dee, com amor no coração. Sérgio, eu acho que ser amado por você é uma coisa maravilhosa, a coisa mais bonita que pode acontecer. Cine Gazeta, nesta quinta, 10h15 da noite. Gazeta, a televisão de São Paulo.